Olá, meu nome é Fernando, eu sou círico profissional aqui na cidade de Jundiaí, estado de São Paulo, e vou falar sobre segurança em condomínios. Antes de começar a falar propriamente dito no assunto, em questão, eu gostaria de fazer um pedido para todos que virem esse vídeo, para que compartilhem com todas as pessoas que vocês saibam que moram em condomínio, em qualquer cidade, em qualquer estado. Esse é um problema nacional e que nós precisamos ficar muito atentos. Era importante que você compartilhe com o síndico, o subsíndico, o conselho, zelador, empresas de portaria. Precisamos abranger o máximo possível de pessoas as informações que eu vou passar a seguir. O que eu quero compartilhar com vocês é sobre uma situação que vem ocorrendo já há alguns meses, talvez há alguns anos, e poucos têm se atido a esse problema. Com o isolamento social, esse problema se agravou bastante, e é importante agora que a gente compartilhe para que querem uma conscientização nacional. Não é só aqui na cidade onde eu moro, não é só nos clientes em que eu atuo, mas principalmente no Brasil todo. É uma forma de a gente melhorar o nível de segurança em todos os condomínios e residências, e também em estabelecimentos comerciais de modo geral. Com o isolamento social, houve uma venda maior ainda pela internet e, consequentemente, as entregas. Essas entregas não podem retornar e elas devem conter o máximo de informação possível para que seja entregue o produto ao seu destinatário. E acontece o seguinte, as empresas estão colocando as etiquetas, empresas conhecidas, de renome, não tem nenhum problema até aí. Eles colocam várias informações para que cheguem do centro de distribuição deles até diretamente ao seu consumidor. Só que acontece que o consumidor, você que está me ouvindo, na hora que recebe esse produto, o que você faz? Você abre a caixa, olha, confere o produto, é aquilo que recebeu, e pega a caixa e descarta. Coloca na lixeira, joga no lixo, algum fim você dá, sem a retirada dessas etiquetas. Essas etiquetas contêm muitas informações, como vocês podem estar vendo, são uma, duas etiquetas, às vezes mais etiquetas, que comprometem muito a segurança, divulgando a informação de vocês. Em alguns casos, além das etiquetas, a própria nota fiscal, ou romaneio de entrega, vem junto com o produto, e esse romaneio de entrega, onde é necessário para que você confira o que você comprou, também complementa as informações que tem dentro da caixa. Então, desta forma, acontece que as suas informações, o seu produto que foi comprado, cor, tamanho, às vezes caixinhas pequenas, inocentes, que tem apenas uma etiquetinha, atrás da etiqueta tem a nota fiscal, ou romaneio, cartão de garantia, ou cartão de benefício, alguma coisa assim, que veio pelo lado de fora da caixa, mesmo que dê acidente, teria retirado, mas anota um outro romaneio aqui, um outro produto também, a etiqueta, os dados, a nota fiscal, aqui a nota fiscal com outras informações, onde tem todo o endereço completo, o nome, os dados da pessoa, CPF, RG, telefone, endereço residencial também, ou seja, muita informação para que todos os malandros, as pessoas que aplicam o golpe, possam estar preparando um golpe. E quais são esses golpes? confeccionando clone de cartão de crédito, pedindo empréstimo, pedindo abertura de conta, uma série de golpes que são aplicados com essas informações. E uma informação muito importante, que é esse o objetivo deste vídeo, ele passa a ter muita informação para que quando o seu filho esteja sozinho em casa, seu filho e sua filha, a sua secretária do lar, ou alguém da sua família, ele possa telefonar, passar algumas informações e obter outras, e assim aplicar o golpe. Ou quando não, a própria invasão de condomínios. Porque ele tendo toda essa informação, ele vai dizer que ele veio fazer uma entrega, fazer uma troca, fazer um recolhimento, alguma coisa, ele vai estar com muita informação e vai conseguir ludibriar algum ou algumas portarias. Então a sua colaboração é muito importante, simplesmente removendo essa etiqueta, pegando a nota fiscal, os documentos, rasgando, colocando num outro lixo, se possível, e a etiqueta também tirar. Também tem informação, ela pode ser tirada, junto com o que você rasgou, você rasga e coloca num outro lixo. Dessa forma você vai estar colaborando com a sua segurança, do condomínio e de todos os seus vizinhos. Muito obrigado pela atenção e peço mais uma vez, compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possível. É uma forma de a gente começar a se proteger ainda mais. Muito obrigado. Obrigado.